E o Senado Federal aprovou ontem alterações na lei de cotas para o ingresso de estudantes em universidades e institutos federais. Entre as mudanças do texto, está a que determina que 50% das vagas das unidades de ensino superior para cotistas devem ser destinadas para pessoas com renda igual ou inferior a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Atualmente, alunos com renda de R$ 1.980 podem concorrer às vagas destinadas para estudantes de baixa renda. O texto também tem a previsão de que quilombolas vão poder concorrer às vagas reservadas para estudantes de escolas públicas. A proporção racial deve ser mantida, mas as unidades de ensino devem adotar uma metodologia para atualizar anualmente os percentuais de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiências no Estado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Além disso, com as alterações, os cotistas raciais que disputam uma vaga pela ampla concorrência e não conseguiram se classificar vão poder utilizar a nota para concorrer às vagas reservadas, o que pode aumentar as chances de ingresso em uma unidade de ensino superior. Agora o texto segue para a sanção do presidente Lula. Lula. Lula.